Cabeça d'água provoca enxurrada em rio e atinge localidades de Trajano de Moraes. Fortes núcleos de chuva que se formaram e avançaram pelo estado no rio da tarde dessa terça-feira, dia de ontem, dia 1º de fevereiro, em Trajano de Moraes, na região serrana. Houve muitos estragos, principalmente nos distritos. Até o momento, há relatos que os locais mais atingidos foram Monte Café, no distrito de Dr. Elias, Maria Mendonça, em Vila da Grama e Visconde de Imbé. Essas regiões não possuem estações pluviométricas, por isso não é possível saber a quantidade de chuva que caiu no local. Fato é, foi muita chuva, nas imagens já mostra, trouxe bastante estragos e transtornos da população. O vídeo é mais informativo, a gente vai ficando por aqui e volta logo mais. Já fica aqui o nosso convite para você que não é inscrito, se inscreva, acompanhe todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. Tenha todos um ótimo dia, a gente volta logo mais.